Agora começa a minha saga pra fazer o time mais forte aqui da Poké Aliança. Vou capturar o meu primeiro Pokémon do Tricky Room e ainda vou fazer mais um Pokémon perfeito pro meu time. E tudo isso porque o nosso servidor está todo vermelho. A equipe Groudon venceu uma batalha e com isso eles estão em primeiro lugar e a gente não pode deixar isso desse jeito. Temos que ficar mais forte pra que a gente possa enfrentar a equipe Groudon e deixar esse spawn aqui totalmente azul e colocar um Kyogre aqui no meio. Eu já peguei aqui do lado os meus Pokémons, os melhores que eu tinha, já separei eles aqui pro meu time. E apareceu também aqui um trocador de movimentos e eu aproveitei e já coloquei os melhores ataques que eu poderia colocar. Mas uma coisa que eu preciso resolver logo é fazer uma mochila porque eu tô com os itens aqui enchendo meu inventário e isso aqui não é bom. Então bora, vamos procurar Pokémon que dá couro e que também dá linha pra gente fazer a nossa primeira mochila. E pra ficar mais fácil de eu conseguir encontrar os Pokémons eu preciso de um Nature Compass. Então vamos lá, pegar Redstone e pegar Ferro. Pronto, agora é só pegar o Ferro, pegar essa Redstone que a gente pegou ali no Submarino, fazer uma bússola. E com a madeira e a mudinha que eu peguei, a gente consegue fazer aqui então a nossa Nature Compass. Então agora é só a gente achar o bioma que a gente precisa e com isso pegar couro e linha pra fazer a nossa mochila. Olha só, meu Timbur tá evoluindo. Além de conseguir couro, eu consegui evoluir meu Timbur, vamos ver. Ele vai ficar pequeno, mas nós já temos a nossa segunda forma. Calma aí Timbur, não vai embora não. Pronto, evoluiu pra um Gordur. Agora sim, nós temos um Pokémon grande, hein. Acho que ele ainda não é grande não. Mas temos um Pokémon forte, isso que importa. Vamos continuar pegando couro. E agora temos todos os itens pra fazer a nossa primeira mochila. E se eu não me engano, eu consigo já upar ela aqui pra ferro. E com isso ela vai ficar bem maior. E agora eu consigo guardar todos os nossos itens. Isso aqui vai ajudar bastante, porque meu inventário já tava muito cheio. Tá, vou ficar só aqui com as minhas Pokébolas. E eu vou guardar também as minhas moedas, né. Eu não preciso ficar andando com elas no inventário. Meu segundo objetivo era evoluir o meu Timbur. Mas nessa busca aqui dos meus itens eu já consegui evoluir ele. Mas eu ainda tenho que deixar ele muito mais forte. E pra isso eu acho que a melhor forma que a gente tem é conseguir fazendo curry. E eu acho que lá nas lojinhas nós temos curry pra vender. Na verdade nós temos o curry e temos também a frutinha pra poder fazer mais curries. Então eu acho que eu vou comprar a frutinha que é a Staffberry. E vamos ver quanto que custa. Olha só, as berries estão aqui. Custam 10 moedas, 64. Acho que isso aqui vai ser suficiente. Eu já tenho duas, então eu só preciso de mais 8. Bora minerar. Bora pegar um pouco de bloco pra conseguir completar as nossas moedas. Pronto, vamos falar com o Boris. Vendi todos os meus packs, consegui mais 14. E com isso eu já tenho 16 moedas. Agora eu acho que eu consigo comprar as minhas frutinhas. Pronto, coloco as moedas. Comprei 10. Sobrou 6 moedinhas pra mim. Vou guardar na minha mochila. E agora sim eu já consigo fazer os meus curries. E também eu posso fazer uma pequena plantaçãozinha. Mas pra isso eu preciso achar um lugar pra eu ficar. E vai ser nesse lugar que eu vou construir o meu ginásio. Então eu preciso achar um lugar bem interessante pra que depois eu construa o meu ginásio. E lá também vai ser a minha mini base. Bom, aqui é um lugar que eu gostei bastante. Tem uma floresta de árvores escuras ali. E eu acho que por esse acampamento ninguém passou. Deixa eu ver aqui nos baús. Realmente ninguém passou por aqui. Então eu estou num lugar que ainda não foi explorado. E isso vai ser bom. Porque se eu achar qualquer vila eu consigo achar os itens e pegar pra mim. Inclusive tem aqui um Pokestop. Boa. Na verdade é um Pokestop mesmo. E esse Pokestop aqui ele respawna os itens. Então eu consigo ficar vindo aqui toda hora e pegando os itens pra mim. E se eu achar alguma vila aqui por perto eu tenho certeza que ninguém passou por aqui. Então bora. Vai ser aqui no meio dessa floresta escura. E com isso eu consigo me esconder também dos adversários. E aí eu só apareço lá quando eu quiser desafiar alguém. Enquanto eu não estiver pronto pra nenhum desafio. Eu não preciso procurar ninguém lá na vila. Olha só. Eu já estava pensando em construir aqui. E eu acho que vai ser aqui mesmo. Porque por sorte tem uma Master Ball. E é outra ability patch. Não acredito. Eu tenho duas. Eu posso até vender uma pra alguém. E eu acho que nessa parte de planície aqui ó. Rodeada por essas árvores escuras. Vai ser um lugar bem legal pra eu fazer o meu ginásio hein. Dá pra deixar aquela parte ali como decoração. Toda aquela parte ali de floresta escura fica de decoração. E aqui vai ficar o meu ginásio. Então eu já vou começar a montar o meu acampamento. E colocar uma plaquinha que aqui são os meus itens. E eu falei que aqui perto poderia ter uma vila. E não tem uma vila. Tem a vila. É um lugar gigantesco. Eu vou aproveitar e já vou lutear tudo. E olha só. Tem até mais uma pokebolinha aqui. Conseguimos um incenso. E eu vou lutear tudo aquilo ali. Vai ser bem pertinho do meu ginásio. Então vai ser bem legal. Que eu vou conseguir voltar aqui sempre que eu quiser. Enquanto eu achei lá na frente a nossa vila do oceano. Eu também achei aqui uma vilinha normal. Já peguei o Astone. Inclusive eu peguei duas. Uma eu já coloquei na minha base. Aqui eu já rapelei tudo. E aqui em cima tem aquelas estruturas. Onde a gente consegue achar algumas poçõezinhas para fazer. Já vou aproveitar aqui. Vou fazer umas poções. E eu vou pegar essas varinhas aqui. Para poder fazer a decoração do nosso ginásio. E aqui eu tenho garrafinhas de água. É só encher aqui nesse barril. Coloca aqui. E coloca o nosso foguinho. Ele já vai fazer poção. E enquanto isso. Eu sei que por aqui pode ser que tenha. Por aqui pode ter aquilo ali. Tem relíquia. Isso mesmo. Deixa eu pegar essa relíquia aqui. Bom. Acho que já ficou prontas as minhas coisas aqui. Inclusive. Tocha eu não quero. Vou guardar aqui. Pronto. Ficaram prontas. Lá na outra vila eu consegui essas três bolsinhas aqui de itens do Pixelmon. Então eu já estou guardando tudo aqui. Então as três bolsinhas estão cheias. Então acho que valeu a pena. E a minha mochila aqui também de itens normais. Também está cheia. Então valeu a pena essas duas vilinhas que a gente achou. Aquela vilinha ela é do oceano. Então achei bastante coisa também. Inclusive eu tenho algumas pérolas para vender. E isso vai dar muita moeda de netherite. E agora eu preciso sair daqui. Boa. Já rapelei tudo. Vamos voltar lá para a nossa base. Que a gente precisa começar a fazer os nossos curries. Inclusive eu peguei três cooking potes que ficam aqui nessa vila. Bom. Eu vou voltar porque é mais perto. Inclusive eu já vou marcando esse pessoal de missão. Vai que eu compro alguma coisa. Vou voltar porque de a pé é mais perto do que eu gastar uma das minhas wheystones. Então bora. Bom. Já está chegando aqui no meu acampamentozinho. Já estou com três cooking potes. Vou montar a minha estação de trabalho. Colocar dez frutinhas. E agora eu só preciso fazer uma pederneira. Pronto. Com a nossa pederneira. É só a gente começar a acender. Saiu fumaça. Acendemos de novo. Boa. Três cookies. Vamos começar a mexer os três. Bora. Tomara que os três funcionem. Pronto. Três curryzinhos. Três currys Charizard. Eu acho que eu consigo fazer mais dois. Pronto. Cinco curryzinhos Charizard. Isso aqui já vai dar uma boa upada. E agora eu só preciso pegar osso para fazer minha plantação crescer. Só encontrar alguns pokémons aqui que dropam osso. É. Consegui só fazer metade crescer. E com isso aqui eu não consegui nada. Eu consegui uma Staffberry a mais. Bom. Chegou a hora da gente começar a montar então o nosso time de Tricky Room. E nós vamos atrás do nosso primeiro pokémon. Esse nosso primeiro pokémon. Ele nasce nas Badlands. Ou nas Terras Áridas. Vamos para lá. Tem uma a cinco mil blocos de distância para lá. O problema é que ele só nasce no amanhecer e no entardecer. Então talvez eu chegue lá até o entardecer. Opa. Olha só. Não é de ninguém. Porque não tem nome. Pronto. Mais uma. Agora com essa daqui eu consigo fazer um waypoint lá no bioma de mesa. Então bora. Vamos para lá. Pegando. Biominha de mesa. Vamos descer aqui. Boa. Valeu Hershcrow. Vamos ativar o nosso mapinha. E vamos ver ali. Então está Daytime. Não está nem no amanhecer. Nem no entardecer. Vamos esperar ficar então agora no entardecer. Para a gente ver se o nosso pokémon já spawna. Pronto. Já está no entardecer. E olha só o nosso pokémon ali. Bronzer. Bronzer. Pelo jeito ele é pequeno também. Não tem problema. Vamos lá. Lendária Quick Ball. Acho que a gente já vai pegar o bronzer de primeira. Boa. O nosso primeiro pokémon de Tricky Room já está no nosso time. E olha só. Estou vendo uma fumacinha ali. Eu acho que deve ser outro negócio de Pokéstop. Isso mesmo. Olha só. Vamos ver se a gente acha mais bronzer. Quem sabe a gente pega o melhorzinho. Ou pelo menos o maior. Porque eu não quero aquele bronzer menorzinho não. Quem sabe a gente não acha o maior por aqui. Enquanto isso. Vamos pegando as coisinhas do Pokéstop. Que isso aqui vai render uma boa grana para a gente depois. Eu consegui três bronzers para fazer o nosso Bronzong. E se você está curtindo a ideia então de um time de Tricky Room. Já deixa o like embaixo que ajuda bastante na minha motivação aqui para criar o time. E agora já temos dois pokémons do nosso time de Tricky Room. Inclusive barra e vez um. Olha só que perfeito o nosso Gurdurs. Ele tem dois de Speed também. Isso aqui vai ser muito bom. Porque é isso que a gente precisa. As outras coisas dele aqui não estão muito boas. Tá, já temos dois pokémons para o nosso time de Tricky Room. Mas eu não vou parar nisso. Agora mesmo nós vamos atrás do nosso terceiro pokémon. Porque eu já quero deixar o nosso time bem forte. Caso alguém queira nos desafiar. Eu tenho que ter um time pronto para desafiar eles. Então bora. Vamos atrás do nosso terceiro pokémon perfeito para o nosso time de Tricky Room. E a gente vai agora. Só vou pegar aqui e vou achar o bioma dele. Por sorte o nosso pokémon nasce nessas florestas escuras à noite. E eu acho que já tem uma aqui. Olha só. Gotita. Vai ser a nossa próxima pokémon. Vamos já tentar capturar com a Quick. Temos uma Gotita. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma. Que a gente já faz um Cat Combo e a gente vê qual que é a maior. Bom, eu capturei seis. Vamos ver qual que é a melhor. Então por enquanto esse aqui é o nosso time. Deixa eu ver. Ó, tem mais algumas Barryzinhas prontas. Bom, olha só. Consegui já 33. Dá para eu fazer mais três Curves. E agora que elas começarem a crescer mais aqui. Vai começar a ficar mais fácil. Para a gente conseguir fazer mais Curves. Agora eu preciso fazer muito Curves. Então vou ter que ficar um tempão aqui. Para conseguir o máximo de Curves possível. Para tentar upar os nossos pokémons aqui. Pelo menos até o level 40. Pronto. Consegui aqui um Pack 5. Agora minha plantação ali atrás já está toda crescida. Está muito mais rápido de fazer. E vamos começar a evoluir os nossos pokémons. Acho que eu vou começar com o Bronzer. Que ele evolui no 33. Então bora. E já vai evoluir. Nosso Bronzer está evoluindo. Primeiro pokémon de Tricky Room nosso já está pronto. Vamos ver a evolução dele. Ele é comum né. Então ele não vai ficar tão grande. Mas já é melhor do que o nosso Conkeldur. Pronto. Nosso primeiro pokémon de Tricky Room. Bronzong. E agora a nossa Gotita. Que a Gotita também ela evolui. E essa aqui é a primeira evolução dela. Vamos ver como que ela vai ficar. Pronto. Primeira evolução dela. Virou a nossa Gotorita. E agora level 41. Ela evolui de novo. E pronto. Level 41. Segunda evolução da nossa Gotita. E agora ela vai ficar muito mais forte. Nossa segunda pokémon do tipo Tricky Room. Vamos ver como que ela vai ficar. Pronto. Última evolução dela. Perfeita a nossa Gotitele. E agora sim a gente começa a ter um time de Tricky Room. Bom hein. Eu só preciso evoluir o nosso Gurdur. Só que ele só evoluiu por troca. Então vou precisar de ajuda de alguém. E eu é claro que vou ter que chamar alguém da equipe Kaiogre. Oxe. Barulho justo. Ô Nil, velho. Velho. Preciso de você. Eu preciso de você. E o pior é que eu tava procurando alguém do Kaiogre também. Acho que pode ser você mesmo, Biriba. Meu aliado. O que você precisa primeiro? Rapaz. Eu preciso evoluir o meu Marquinhos pra Marcãos, cara. Ah. O seu inicial também? Olha só o que eu preciso fazer também. Evoluiu. Nossa. Evoluiu o anão pra anãozão. Não. Mas olha só. Eu acho que ele vai ficar maior do que essa flor rosa depois que ele evolui. Rapaz, eu acho que se contar os fios do cabelo dele, acho que passa. Não, ele vai ficar muito maior. É que ele fica com um galo na cabeça. Então eu acho que ele vai ficar maior. Eu acho que o galo conta, né? Não, então vamos trocar junto e a gente vê a evolução do outro. Eu acho que tem ali no Pokéstop, né? No Pokéstop não. No centro do Pokémon. Tem uma maquininha. Deve ter uma maquina de troca aí dentro. Bora. Lembra de devolver. Lembra de devolver o Mega Pokémon, hein? Você acha que eu quero esse um metro e meio de... Eu vou cancelar aqui? Cancelo? Pode cancelar. O seu marquinhos tá evoluindo aqui, hein? Ah, rapaz, tô olhando. Ih, tá ficando bonitão, hein? Vamos ver. Bonitão é exagero, tá, rapaz? Ele tá ficando levemente ajeitadinho. É que eu não queria, né? Falar que ele não é tão bonito assim. Ó, mas ficou melhor do que tava antes. Rapaz, é uma tartaruga bola. Agora você tem uma bola de futebol, hein? Não, vamos devolver. Deixa eu devolver a sua bola de futebol. Ih, agora ele vai... Agora vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Opa, vou... Ó, ó, parece que ele vai ficar grande. Aí ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Ó, ó, ó. Até que me surpreendeu o tamanho dele, hein? Rapaz, ele tá grande, tá grande. Não, grande. Esse é o macho que é planta. Grande. Esse é o macho que é planta. Não, isso sim. Grande, grande. Não, vamos ver agora. Vamos comparar ele com o alho aqui, que é a florzinha rosa. Cadê? Vai. Ah, não. Ficou bem maior, passou. Rapaz. Agora compara com esse mato aqui, não. Enorme, não. Compara com esse mato? Não, ele não passa. Ele vai ficar escondido. É. Vai ter que usar o Danamex, não tem jeito. Mas o importante é que ele fica muito forte. Isso que importa. É, mas obrigado, Nilzeira. Valeu, Biriva. Agora nós temos dois Pokémons evoluídos. Eu acho que agora tá na hora da gente começar a dar um... Um sopapo na galera ali, né? Porque tá muito vermelho esse spawn aqui. Ah, minha mãe, eu não gosto da cor vermelha, cara. Eu odeio vermelho, sério. Vermelho é uma cor horrorosa. Eu percebi, eu também não gosto muito, não. Só tolero você um pouco. Ah, que isso, cara. Olha só. Eu vou fingir que eu não ouvi essas coisas porque a gente é parceiro de equipe. Mas se eu ouço, olha, rapaz... Isso, não ouviu nada. Eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Deixa eu só capturar esse rojo em rolo aqui que não pode escapar. Beleza, então. Valeu, Biriva. Valeu, valeu. Pronto. Agora que o nosso Conkeldur evoluiu. Agora eu acho que eu estou muito forte. Mas eu ainda tenho alguns Pokémons pra evoluir. E por que não evoluí-los também? O Hooper é facinho. A gente só evolui ele no nível mesmo. Eu acho que no level 20 ele já evolui. Então vamos lá. Hooper. E pronto. Nosso Hooper vai evoluir. E aí depois só vai faltar o nosso Slowpoke de Galar. Que ele é um pouquinho mais chato pra evoluir. A gente tem que fazer um esqueminha. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então bora. Nosso Hooper está evoluindo. Vai ficar meio grandinho. Nosso Quagsire. Está pronto. Temos agora o nosso Quagsire. Esse Pokémon aqui é muito bom. Por causa da tipagem dele. Ele é terra e água. E ele tem o Water Absorb. Então se alguém usar algum ataque de água. Ele vai restaurar o seu HP. Isso aqui é muito bom. Ele não vem com nada aqui de natureza. Que melhora alguma coisa. E ele também é meio tanque. E evoluiu o meu Slowpoke. E a próxima coisa que eu vou fazer. Pra deixar o meu time totalmente forte. E aí usar os Curries. Pra eles ficarem muito mais fortes. E eu enfrentar o pessoal da equipe Groudon.